Ao som do trio Gavião, nem as crianças, nem os adultos, no sítio Carrapateira, na noite desse dia 13 de junho, ninguém ficou parado. Mesmo com um pouquinho de chuva, a alegria tomou conta do arraiar. E tinha até camarote. O arraiar do sítio Carrapateira, apesar da garoa, foi um arraiar arretado e mais uma vez o marcador deu aquele show. A comunidade do sítio Carrapateira marcou presença e fez bonito também. Com certeza esse foi mais um grande arraiar, que não será esquecido tão cedo por muitas pessoas. Em especial pelas crianças que se divertiram para valer. A nossa cultura é linda e esse projeto é maravilhoso. Vem brincar, vem dançar forró, no projeto Arraiar na Minha Rua 2019.